Fala galera, beleza? Então pra quem viu a primeira parte aí, eu mencionei como eu faria, já mais ou menos, acho que vocês já devem ter uma ideia. E agora o que eu vou fazer aqui é iniciar a padronização delas. É, digamos, era pra aparelhar, mas assim, vou colocar mais com o termo padronizar, porque eu só vou passar um lado. A ideia é só deixar tudo ali com a mesma espessura. Se for assim dizer, aparelhar e tal, é interessante quando vai aparelhar todas as faces pra ficar bem bacana. Depois que passa ali na plana, fica uma madeira bem bonita. Só que assim, não tem muita lógica, já que a ideia é fazer a parte lá de baixo e tal, e cobrir com o MDF. Se fosse uma coisa exposta, sim, aparelhar todos os lados seria interessante. Só que mesmo assim, eu vou aparelhar a lateral do quadro, porque depois vai ficar bom pra pintura, tá? Depois que tiver aparelhado também pra dar uma mão de tinta por cima, fica bem bacana, tá? Enfim, eu mencionei que eu não optei por comprar aparelhado, porque eu tenho essa plana de desengroçadeira da Maquita aqui, tá? Enfim, tem alguns vídeos no canal falando a respeito dela, mas, cara, pra baixo, a médio uso, tá? Por mais que diga que é um equipamento profissional, eu acho que pra botar pra moer todo tipo de madeira, eu acho que seria melhor investir numa plana grande. Mais pra baixo, a médio uso, uma coisa ou outra, padronizar ali o material, principalmente se você vai trabalhar com piros, então, que é uma madeira mole, cara, é excelente, tá? Eu vou passar algumas daqui só pra vocês verem o funcionamento. As madeiras ali, elas estão na média com 19, 20, eu vou tentar padronizar tudo com 19, eu escolhi as que estavam um pouquinho mais grossinhas ali, pra passar e tentar deixá-las com 19. O ajuste da altura é feito por aqui, ó, tá? Então, aqui ela tem uma capacidade, ó, aqui ela passaria até uma tábua de 30, tá? Passa aqui, vamos dizer assim, é o limite dela, 30, mas pra passar de 25, tranquilo, tá? Dá pra passar de 30. O ajuste da altura é feito por aqui e tem a escalinha aqui também. E na questão de passar o sarrafo por aqui, você só coloca ele, tá? Não tem que empurrar nem nada, coloca e a máquina vai puxar ele, tem que ir na velocidade da máquina. Deixa eu só achar onde tá o protetor auditivo, que é uma maquininha barulhenta, tá? Há uma baguncinha por aqui, mas tudo que tá sendo feito é pra organizar as coisas e lá é o partinho da bagunça, na hora que estiver pronto lá, tudo que tá aqui, que não deve ficar aqui, vai pra lá e daí eu começo a organizar aqui, organizar lá fora e uma hora a gente chega no lugar que a gente quer. Então tá aqui, ó, essas 10 primeiras aqui vão ser utilizadas no quadro, que são as que estão mais retas, por assim dizer, elas não estão com barriga ou com curva e tal, tá? Mas aqui nesse ponto aqui, como mencionado, não é tão importante a questão da padronização da altura, porque eu vou ajustar tudo pelo lado de cima, tá? Então essas primeiras que eu vou passar, ela é referente do quadro. Aqui, aqui, eu tenho duas bancadas, tá? Essa é a minha bancada de montagem, que é uma mesa, uma mesa grande. Essa partezinha que vocês estão pegando aí, essa partezinha é uma extensão, então se eu quiser dobrar ela pra diminuir, pra ocupar menos espaço, dá. Então, quando eu fiz as bancadas, a ideia era essa, todas as bancadas são móveis e elas têm praticamente a mesma altura, tá? Uma hora eu preciso trabalhar com material maior, enfim, futuramente eu vou modificar algumas coisas, mas eu faço isso, eu encosto uma na outra e consigo passar aqui tranquilamente uma tábua de 3 metros. Uma hora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Música Música Possei um aqui pra lá conseguir a medida, pode ver que em determinados pontos aqui não pegou e ali não pegou, é porque está mais cima, tá? Então, aonde passou Ficou com 19 e um pouquinho Então dá para Descer mais um pouquinho Para De fato dar uma limpada boa nela Vou descer aqui Aqui tem um ajustezinho também Vou descer mais Meio Mais meio Límetro E o passadinho Provei que já E agora Essa passada Pode ver que enfim Já limpou toda Então agora vou tentar padronizar Tudo com essa medida aqui Que deu 18 18 18.1 Mas é um padrão Que enfim vai Pelo menos remover todo o material E enfim Agora vou começar a passar mais algumas Eu passei de uma aqui E se tratando de madeira de piros Só para fazer o ajuste Mas eu posso colocar simultaneamente Aqui mais de uma tábua É a questão de não colocar tanto É porque também Aqui eu não tenho apoio Aqui na frente Para não Pesar para cá A máquina ela é pesada Mas enfim Se colocar muito Pode pesar para cá Fazer alavanca Mas agora eu vou colocar Em sequência Para vocês verem Vai fazer o trabalho Do mesmo jeito Do mesmo jeito Amém. E agora aqui ela já tem um padrão perfeito. É. Nessa questão ainda, viu? Que eu falei de colocar mais de uma tábua. Às vezes acontece isso de meio que parar. Não é que não está dando conta de puxar. É que o rolete da frente, ele é móvel. Tá? Mas a lâmina que determina a altura, ela é fixa. Então, às vezes faz força de um lado, faz do outro. Ele meio que alivia um rolete que puxa. Se fosse uma tábua inteira, sem problema. Mas aqui a gente está falando de duas. Então, basicamente é isso, galera. O que eu vou fazer agora. Eu vou padronizar essas madeiras. Eu vou passar praticamente tudo, pelo menos um lado. Aí eu já tenho uma padronização na espessura aqui. E outra coisa que eu vou fazer depois também. Que foi mencionado. É já passar uma lixa. Passar uma lixa naqueles cálidos. Eu vou utilizar a lixadeirinha orbital mesmo. Não se engane. Ela é bem eficiente. A ideia é esquinar ela. Tirar aquela quiminha. Aqueles fiapos. E dar uma lisada. Para também ficar bacana. Para depois passar o matinho. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal. Que assim que possível estarei postando mais vídeos. E a continuação dessa sequência. Falou? E aí, gente.